Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu Jornal da Manhã sobre Disney no YouTube. Você está no The Morning Disney News. Tá chegando agora, ainda não conhece o nosso canal? Aqui no The Morning Disney Show, nós trazemos conteúdos e muitas informações sobre o mundo mágico de Walt Disney pra você. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, acontece o The Morning Disney News. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, não esquece de acionar as notificações pra você ficar sabendo todas as vezes que tiver um vídeo novo por aqui, beleza? Então você já sabe, bora pras notícias! E na Disneyland Hong Kong, a nova versão de Frozen. Ever After. Sabe aquela do Epcot? Exatamente, igualzinha. Mas agora terá o áudio animatrônico de Elsa totalmente atualizado. A novidade é que o boneco animatrônico de Elsa não terá mais o rosto projetado, assim como é no Epcot. Pra quem não sabe, lá no Epcot, os bonecos animatrônicos, eles têm um rosto meio que cru. E eles projetam, né? A face do personagem no boneco. Inclusive, isso aí já foi alvo de muitas críticas dessa atração lá no Epcot. Porque principalmente quando o brinquedo dá uma parada, trava, quebra, para de projetar a face no boneco, né? A face da Elsa, da Anna. Aí o boneco em si fica com a cara meia esquisita, estranho, embaçado. Dá até medo nas crianças. O animatrônico que está sendo atualizado da Elsa lá no Disneyland Hong Kong, ele se move, se mexe, muito parecido com o do Epcot. Mas como eu disse, ele não tem mais o rosto projetado por lasers, né? Por... sei lá que coisinha aquela. Tipo um projetor mesmo, sabe? Em vez disso, todos os recursos do boneco Elsa são integrados. Sua boca abre, seus olhos piscam. Como seu rosto é embutido, sua pele ainda parece mais natural. E aí você vê lá, né, claramente que combina com o pescoço. Dá uma olhadinha nessa imagem. Por enquanto, o que nós sabemos é que somente o animatrônico da Elsa será atualizado. Mas muito provavelmente os demais animatrônicos também serão atualizados e não terão mais os rostos projetados. Será um boneco mesmo, exatamente como tem que ser. Será que agora a galera lá do Disney World se toca, se coça e atualiza a mesma atração no Epcot também? Ponto pra Disneyland Hong Kong. E como já falamos, a Splash Mountain no Walt Disney World Resort e também no Disneyland Califórnia está preparada para terminar os seus 30 anos de história. A Splash Mountain vai encerrar as suas atividades agora no próximo dia 22 de janeiro. E a gente já tá triste, viu? E à medida que a Disney vai se preparando para fechar uma das atrações mais icônicas dos parques da Disney, nesta semana sumiu um adereço super especial, que era uma placa que ficava na parede, exatamente como você tá vendo na imagem, onde fala inglês para os hóspedes, que nesse brinquedo você vai se molhar e tudo mais. E essa placa sumiu. Dá uma olhada nessa foto. Tiraram a placa. Seria a Disney que já está começando a desmontar os adereços na fila da atração? Olha, a ausência dessa placa dá até uma dor no coração, viu? Porque gerações e gerações de fãs dessa atração sempre viram essa placa na parede no momento que você tá passando ali na fila. E agora não tem mais nada. Pra você ter uma ideia, essa plaquinha tava naquele mesmo lugar desde 1992, meu filho. A pilastra aí tá até manchada. Bom, existem rumores que um hóspede, um gueste, pode ter arrancado a placa de lá pra levar como recordação da sua atração preferida. Bom, a Splash Mountain vai realmente deixar muitas saudades, pelo menos pra mim. O que se sabe até agora é que a Splash Mountain no Walt Disney World e na Disneyland Califórnia vai realmente encerrar agora, no próximo dia 22 de janeiro, pra dar lugar a uma nova atração, a atração de Tiana, né? Eu só espero que, de fato, a Disney, com essa nova atração de Tiana, surpreenda realmente, né? Porque pra substituir uma atração que tá há 30 anos, não vai dar mais pra Disney dar a bola fora, né? E nessa semana, Josh Damaro, presidente dos parques temáticos da Disney, informou à imprensa que as mudanças nas políticas que a Disney está fazendo é que é fruto de terem ouvido os guests, os fãs dos parques da Disney. Alguns dos maiores ajustes, na minha opinião, muito importantes é o retorno do estacionamento grátis para os hóspedes que ficarem hospedados dentro de um dos hotéis no Walt Disney World Resort. Pra quem não sabe, a Disney passou a cobrar estacionamento mesmo pra quem ficasse hospedado nos hotéis, o que eu sempre achei uma baita sacanagem. Uma outra mudança considerável é no sistema de reserva, né? O Disney Park Pass, mas só vai atingir os proprietários do passe anual da Disney, que são os americanos, né, meu? Ou são pessoas que têm o Green Card e têm a cidadania americana que podem fazer o passe anual da Disney por lá. O sistema de Foro Pass também vai ser incluído no Genie Plus, o que eu acho que demorou, né, Disney? Afinal de contas, o novo fura-fila da Disney, que é o Genie Plus e o Lightning Lane, não são baratos, não. Enquanto a Disneyland Califórnia se prepara para os 100 anos de maravilha da Disney, um evento em celebração aos 100 anos da The Walt Disney Company, lançaram várias comidinhas e bebidinhas durante toda a comemoração, além de shows maravilhosos que nós já trouxemos aqui em detalhes. Vou deixar passando aqui em cima no card a última notícia no The Morning Disney News, onde a gente traz em detalhes os shows que a Disneyland Califórnia vai proporcionar para os guests. E eu gostaria de lembrar também que as apresentações do Fantasma, que na semana passada foram cancelados até dia 2 de fevereiro. E aí, curtiu esse vídeo? Se você curtiu as últimas notícias da Disney, vai deixando o like para mim. Já quero deixar um recado, nós estamos terminando de formatar uma nova programação que vai rolar aqui no canal duas vezes por semana. Ainda não posso revelar o nome do programa e nem o contexto no geral, porque é surpresa, mas fiquem ligados aí, aqui no The Morning Disney Show, e se você é fã de Disney, eu tenho certeza que você vai curtir. Então é isso, uma boa segunda-feira, ótimo trabalho, ótimo estudo para você, e eu vejo você aqui amanhã. Valeu! Revamed Caldei! Tchau!